Jesus, o Mestre de nossas vidas, Senhor da Paz, está sempre atento aos movimentos da humanidade, sem os preconceitos humanos, mas revelando a cada povo, a cada nação, a missão dos seus dirigentes, para que os mesmos possam ajudar a população a encontrarem um caminho de libertação dos males que os afligem. Misericordioso como é, Jesus amigo está presente, intervindo na humanidade, a fim de evitar que os males se aglomerem nos corações, devolver a esperança, trazer a paz, curar as enfermidades da alma, fazer renascer a fé, a fé libertadora, que não vem transgredir as leis dos homens, mas vem saciar a sede de todos os seres viventes que buscam pela prece o conforto às suas almas e suas mentes aclaradas com a verdade, busca soluções plausíveis para que nos domínios da vida, todos possam reencontrar-se, primeiramente com a paz e pela paz cada qual prevenir-se ou curar-se das enfermidades. Jesus, o médico celeste, amigo de todas as horas, jamais esteve ausente nos momentos em que a humanidade recolheu-se com o medo, com a insegurança. Jesus se fez presente na vida de todos os seres viventes e os fez refletir sobre a vida como ela é e os valores que cada um até então dava a vida que estava tendo. Diante de um momento de reflexão, de um tempo em que ninguém tinha para olhar-se para dentro, para a família, para si mesmo, diante das aparências dos males, a misericórdia divina fez estender a solidariedade e a dedicação de milhões e milhões de socorristas indo buscar e levar o conforto àqueles que nada saberiam o que fazer, se não buscar na prece um pouco de paz e tranquilidade que só Jesus tem para oferecer. Jesus é o Senhor da paz, é aquele que vem nos curar dos males em que só nós sabemos que temos. Jesus, Jesus, como a luz do sol, vem aquecer a nossa fé e fazer com que a sabedoria, a sua sabedoria, que a sabedoria seja absorvida por todos nós e a partir daí todos nós começarmos a buscar vida, vida em nós, buscarmos. Do medo de viver, do medo de morrer, buscarmos a vida e Jesus tem vida para nos oferecer. Alimentemos esta vida a cada dia, a cada desafio, a cada infortúnio que aparece no nosso caminho. confia em Jesus, em sua misericordiosa ação, que tudo que vem para o mal acaba se transformando numa oportunidade de remissão, de correção e de solidariedade aos nossos irmãos. cada um de nós tem um motivo para estar aqui. A fé, a fé move as montanhas de dúvidas, de doenças, de insegurança, do medo. E Jesus, mais uma vez, nos oferece esta loção medicamentosa, fluídica. E aqui estamos humildemente para contribuir para que cada um dos irmãos possam absorver esses fluidos regeneradores, que irão alimentar a imunidade, irão ajudar-lhes na mente, irá lhes ajudar no sangue, irá lhes ajudar nos ossos. São as doses necessárias para que, junto à nossa fé, à nossa vontade de vida, possamos continuar a viver. Em dezembro, traremos mais uma dose para que os corpos possam suplantar as dificuldades invisíveis, que a humanidade enfrentará. Espargir a boa nova do Cristo. Espargir a fé, a água fluidificada. E todos os elementos necessários para a manutenção da vida, da vida com alegria, é em todos nós. Graça. Graçíssimo. Graçíssimo. Aplausos. Aplausos.